O que aconteceu no município de Açú, olha aí, o dono do carro abriu o carro, você vê aí claramente o botijão de gás de uma forma improvisada aí, isso pode ter contribuído para essa explosão e aí na sequência você só vê a fumaça, a explosão desse carro que aconteceu ontem no município de Açú. Depois a gente só vê a fumaça, é tão rápido o momento da explosão, mas que bom que ninguém ficou ferido, porque se tivesse alguém aí atrás do carro, o próprio dono do veículo, se fosse no momento que ele estava ali abrindo a mala, com certeza não sairia ileso dessa explosão que aconteceu ontem no posto de combustíveis em Açú. Por muita sorte, viu, ele escapou e esse acidente, essa explosão não atingiu ninguém, porque não havia ninguém muito por perto ali do veículo. Açú.